Esse momento é um momento profundo que eu gostaria de cantar e levar até você uma mensagem. Nós, juntos agora, Limão Gommel, Orquestra Sinfônica. Amigo, escuta o que eu vou falar, o que eu vou dizer, existe alguém que ama tanto você. Às vezes você não quer notar, não quer perceber, mas Ele está contigo em qualquer lugar. A luna ser na manhã está nos raios do sol, Ele é o brilho da lua, é o caminho farol. E o dominando nosso ser só depende de você. Tá no sentido da vida, é fogo, é puro poder, é a vitória saída pra mim, pra você. É fonte de puro amor, sigo Ele aonde for. Senhor! 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 Ele quem nos ensinou a amar, Ele quem nos ensinou a viver. Deus a sua vida lá na luz Sofreu por nós, morreu por mim e por você É o mais lindo verso de amor Que nenhum poeta imaginou É a voz que chama por você Só quer te amar, te dar amor A todos os corações Obrigado pelo carinho inteiro Tá no nascendo amanhã E está nos raios do sol Ele é o brilho da lua É o caminho O farol Iluminando o nosso ser Só depende de você Sentido da vida É fogo, é puro poder É a vitória, a saída Dá-me pra você É fonte de puro amor Sigo Ele aonde for Aonde for Senhor Ele quem nos ensinou a amar Ele quem nos ensinou a viver Deus a sua vida lá na luz Deus a sua vida lá na luz Sofreu por nós, morreu por mim e por você É o mais lindo verso de amor Que nenhum poeta Que nenhum poeta imaginou Que nenhum poeta imaginou É a voz que chama por você É a voz que chama por você Só quer te amar Te dá amor É a voz que chama por você É a voz que chama por você Está se concretizando hoje Que a paz esteja sempre nos corações de todo o Brasil É o que precisamos É o que o Brasil precisa Muito amor no coração Muita paz Hoje ele escuta Gente, mais uma realização Graças a vocês Queria agradecer desde já Os fãs, amigos, familiares que estiveram aqui E os que não puderam estar Tudo isso que a gente faz é pra vocês e por vocês Obrigada Fiquem com Deus Amar a barra Foi lindo, gente Foi maravilhoso Gravar Limão com Mel em concerto aqui no Recife Foi demais A gente só tem que agradecer a cada um de vocês A presença E até a próxima Se Deus permitir Simara Pires Obrigada Brasil Obrigada Recife Jesus abençoe a cada um de vocês Tá lindo Obrigada Matisse Lima Fiquem com Deus Jesus abençoe o coração de cada um de vocês Obrigado Brasil Obrigado Pernambuco Obrigado Recife Amor 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 Bate na palma da mão Amor Amor Fiquem com Deus A gente vai com ele Amor 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 Amor! 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 Amor!